E só pra completar, queria comentar a declaração da Glaise Hoffman no fim de semana, que ela disse que o Lula não é um extremista, ele já governou esse país. Me diga que ato extremo ele já fez, desafiou lá a presidente do PT. Então eu pergunto, além de ser o comandante máximo, segundo o Ministério Público Federal, do maior esquema de corrupção da história do país, além de ter garantido o financiamento de ditaduras de extrema esquerda, como Cuba e Venezuela durante o seu governo e de sua sucessora afilhada Dilma Rousseff, Pro resto, claro, o Lula não precisou dos atos extremos, porque sempre dispôs daqueles aliados de extrema esquerda, como CUT e MST, pra fazê-los em seu lugar.